De novo? Vocês dando o cu? Tira a mão de mim, rapaz. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Que ideia, dois homens velhos, vocês dando o cu dentro da lavanderia, gente. Gente, gente. A gente tá aí? O que que tá comendo a minha casa? Ainda? Eu posso falar uma coisa? Eu posso falar que nós estamos com essa. Galera, eu estou com essa. Você é doido da cabeça? Não, não. Galera, eu estou comendo a minha casa. Galera, eu estou comendo a minha casa. Nada, nada. Que é o que eu estou comendo? Dá, dá, dá. Vem cá, vem cá. Não, não, não.